Fala pessoal, começando mais um Papo com o Futebolês, aqui na Vega, estúdio da TV Jangadeiro. Prazer ter você conosco, seja nas redes sociais, em qualquer das plataformas também, que o episódio está sendo disponibilizado. Muito bom ter você aqui. Antes de qualquer coisa, aquele pedido para você se inscrever, curtir, comentar. É importante demais para o trabalho do Futebolês, porque o Papo com o Futebolês tem um compromisso. O compromisso de sempre trazer um convidado de alto nível, um ótimo papo mesmo. Esse é o nosso padrão. E hoje não será diferente, Caio Costa, ótima tarde para você. Aliás, ótima tarde, noite, noite. Está gravando de tarde, por isso fico de tarde. Tudo bem? Tudo ótimo, Renato. Estamos mantendo o nível de forma brilhante hoje. E a gente vai trazer um cara que já passou por aqui, que já esteve, não nesse estúdio, está conhecendo a nossa casa, mas é sempre um grande convidado, é sempre um grande personagem. Ricardinho está conosco hoje mais uma vez. Esteve aqui na primeira versão do Papo. O nosso primeiro convidado foi o Ricardinho hoje. O primeiro convidado hoje está voltando aqui, porque para nós realmente é isso. Um cara muito inteligente e preparado. Numa outra função, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas muito bom ter você aqui com a gente. Obrigado. Obrigado. E eu que agradeço mais uma vez o convite na nova arena aqui do Futebolês. Espero que, e tenho certeza que vai ser um bate-papo bem descontraído, para a gente poder acrescentar aí aos ouvintes que estão nos assistindo. E é descontraído, Ricardinho, porque também hoje a gente está gravando no dia. O Ceará venceu, o Ceará vem em uma sequência positiva. Também dá esse ar mais tranquilo. Um momento de tensão, o futebol sempre envolve muito isso. E eu queria começar... Essa leveza vem também desses últimos resultados. Dos últimos quatro jogos, dez pontos conquistados. E das últimas dez rodadas, nós somos a segunda melhor equipe. Então, temos o melhor ataque. Estamos entre as três equipes também que mais criam oportunidade de gols. Também não é em vão, além da qualidade de todo um trabalho também, a gente ter o melhor ataque da competição. Mas, com certeza, quando vem as vitórias, quando vem a performance, quando vem os bons resultados, isso ajuda muito. Não só para o ambiente interno, mas também para o externo. O torcedor, visto o último jogo, o maior público da Série B, 47 mil torcedores e 123, se não me engano. Isso, exatamente. Então, o torcedor comparece porque ele acredita, porque ele confia, porque ele está vendo essa performance do time dentro de campo. E isso tudo vai inflamando e vai positivando, vai criando aquela sinergia que a gente costuma falar, que quando acontece realmente é muito importante para a equipe. Todo mundo pensando e remando para o mesmo caminho, quando todo mundo está naquele mesmo propósito. E o torcedor do Ceará tem sentido isso e não é à toa. Como eu falei, nas últimas dez rodadas nós temos a segunda melhor colocação. Você viveu algo parecido no sentido de essa luta pelo acesso, o desejo de voltar a Série A do Campeonato Brasileiro? Algumas vezes com o Ceará e em 2017, que tinha sido a última vez que o Ceará tinha jogado a Série B, antes desse rebaixamento, você fez parte de forma decisiva, inclusive, daquele ano. E hoje você está do lado de fora. Hoje você está fora do campo, trabalhando para caramba, eu tenho certeza disso. Mas qual a tua percepção, fazendo um comparativo ali com 2017, o que é que dá para identificar? A gente está caminhando dessa forma aqui, como a gente fez lá em 2017, que pode dar uma boa esperança para essa temporada. O exemplo daquele ano, daquele grupo, um grupo que tinha suas particularidades, os seus diferenciais, mas um grupo muito unido, muito bacana, assim, se dava bem o dia a dia, o ambiente era bom, era positivo. Isso hoje também, desde o início do ano, reflete muito isso, né? Um grupo forte, um grupo homogêneo, um grupo que tem as suas diferenças ali, mas que todo dia é um treinamento muito intenso, todo dia eles se entregam o melhor deles. E estamos crescendo no momento certo da competição, que também aconteceu em 2017, né? Que é o momento de reta final, é o momento onde realmente aquele que está numa crescente vai chegar muito mais confiante, né? Para terminar esse segundo turno. E eu vejo que o nosso time está crescendo no momento certo. O que eu tenho procurado falar realmente para os atletas, tenho comentado lá internamente, não vamos focar ou não vamos olhar o G4, estar no G4. Isso lá atrás, quando a gente estava em 13º, porque está a uma distância grande até o G4, e às vezes isso pode parecer muito distante realmente, ou não tão palpável para os atletas ou para nós estarmos no G4. Mas vamos focar no jogo a jogo? Quem é o próximo adversário aqui? Ah, é o Havaí? Pô, vamos ser melhores que o Havaí? Próximo? Vamos ser melhores que esse adversário? E isso está muito mais perto da gente celebrar uma vitória, né? E aí agora é a mesma coisa. Eu não me preocupo tanto em estar no G4 agora. A convicção que a gente tem que ter é na nossa performance. Nós estamos performando para isso. Nós estamos nessa concentração, nessa busca para chegar. Todo mundo sabe que a gente quer subir. Agora, talvez você tirar essa questão de uma pressão maior que tem que estar no G4. No momento que nós entrarmos, nós vamos entrar pisando firmes, se Deus quiser, para poder não sair mais e conquistar o objetivo, né? Então, eu creio que é continuar nesse sentimento de vivenciar o jogo a jogo, né? Final, diante do Operário, Castelão lotado. Fomos melhores que o Operário. Conquistamos os três pontos. Performando. Ponto. Agora vamos pensar no próximo jogo. Penso dessa maneira. Esse ano é uma experiência totalmente nova para ti. Você abandonou a carreira de jogador do Floresta, volta para o Ceará na nova função. Eu queria te perguntar, Ricardo, era mais como é que está a mistura de sentimentos com isso. Como é que foi, por exemplo, ser campeão pelo Ceará pela primeira vez sem ser atleta? Como é que está sendo essa experiência nos altos, nos baixos? O que é que mais está te mexendo no sentido emocional mesmo? Profissionalmente, a gente vai entrando com mais detalhes na tua função. Mas estou falando no sentido de coração. Você viveu tanto esse clube dentro de campo e agora está vivendo fora. E é uma temporada já a flor da pele. O Ceará ganhou um campeonato estadual do jeito que foi, decisão por pênaltis e tudo. E agora uma campanha de Série B de reação com o estádio lotado. A gente estava... Acabamos de fazer a matéria, né? O Ceará tem oito dos dez melhores públicos da Série B. A média de público do Ceará é quase 10 mil superior à do Curitiba, que é do segundo colocado de média. Ou seja, é... Tem médias maiores do que times da Série A. Bem maiores, disparado também. Mas como é que é a emoção nesse aspecto? A vontade de querer estar em campo? Não, não tem mais essa vontade. O que é que tem mexido o coração? Como é que foi assistindo de fora totalmente os pênaltis, por exemplo, na final do estadual? A maior parte dos momentos eu tenho vivenciado com muita paz, assim, tranquilidade, né? No sentido de não querer estar dentro de campo. Mas eu acho que foi no primeiro clássico, acho que no primeiro clássico do ano, eu acho que eu vivenciei um mix de emoção ali. É a coisa de querer vivenciar o jogo, de estar dentro de campo. Afinal foram, se eu não me engano, foram 25 clássicos disputados. Um mix pela atmosfera, que é um clássico, né? Casa cheia, torcida fazendo a festa. Por ter vivenciado aquilo, por estar hoje fora e ainda numa outra função. Então, tudo isso, acho que foi um mix ali, realmente, de emoção. Que eu fiquei um pouco mais pilhado ali, normalmente eu mantenho muito centrado e concentrado, assim, fora de campo. Quando eu jogava dentro de campo, nesses jogos, era pilhado nesse jeito de querer caçar uma confusãozinha para se manter ainda mais ligado no jogo, né? E fora hoje, eu mantenho bem, assim, as emoções. Mas esse primeiro clássico, se eu não estiver enganado, foi realmente um mix dessas emoções. Foi logo naquele 3x3? 3x3. Foi. Foi logo pra ser assim, pra começar um jogo habitual, o placar que não acontecia desde 2001. Aquele dia ali, eu acho que ficou impossível alguém não ficar pilhado, né? Você tá louco. E depois, pô, nas finais, né? Tu vivenciar, fiquei atrás do banco de reserva ali, né? Olhando os pênaltis e não faz, e faz, e o Richard pega. Até realmente nós celebrarmos, né? O título, e por tudo que envolvia, né? Esse título em especial, né? Esse ano, sabíamos que era importantíssimo pra nossa sequência, né? Na competição, naquilo que viria como competição, que é o brasileiro. Então, por tudo que envolvia, realmente teve um sabor prazeroso e de necessidade também, né? Mas, é... Desse time, você jogou com o Richard e com o Saulo, né? Com o Richard e com o Saulo, com o Richardson. Com o Richardson também, é verdade. Com o Richardson, acho que é o Luiz Otávio, né? Mas o Luiz tá machucado. Isso. E eu tinha jogado com outros, né? Com o PV que tava aqui, no Botafogo. Tinha jogado no Botafogo, né? No Botafogo, é. Não aqui, né? Então, eu tenho controlado bem essa emoção, a não ser nesses jogos aí agora, domingo novamente, o jogo passado, quando mira sol, quando cria essa atmosfera, realmente é algo que dá vontade, assim, de estar dentro de campo, né? De vivenciar realmente aquela emoção. Mas, tenho lidado bem com essas transições, no sentido de ter paz, realmente, de entender o que que cabe a mim ou não, o que que tá nas minhas mãos ou não, pra tu não sofrer antecipadamente ou sofrer com uma certa ansiedade, porque não depende de ti, né? O que tá no nosso controle ali é o dia a dia, né? Vocês aqui não têm o controle da aceitação do público, né? Mas vocês têm o controle aqui interno de fazer acontecer, de trabalhar com excelência, de ter o prazer de entregar uma melhor informação, né? Pra quem acompanha vocês. Então, isso tá na mão de vocês. É a mesma coisa nossa dentro do futebol, né? Quanto antes a gente começar a perceber isso, eu creio que a gente consegue controlar e ter um pouco mais de inteligência emocional nesse sentido, né? O Ricardinho, é só fazer um registro aqui. São 25 jogos, 11 vitórias, 7 empates em 7 derrotas. Esses os números em clássicos. 8 assistências e 2 gols, os números de Ricardinho em clássicos aí. É, meu amigo, são números bons, mais vitórias, bom número de assistências. Você lembra dos gols? Um da final de 2015, né? Do gol do empate. Teve um outro clássico que eu finalizei dentro da área e sobrou o rebote. Eu acho que eu fiz o gol. Acho que foram os dois gols, realmente, quando tu gols. É isso aí. Fortaleza. O Caio estava falando desse aspecto emocional e é legal você falar sobre essa perspectiva, né? De ter mais paz, né? Eu lembro até que você, no papo, a galera que quiser ver o papo com o Ricardinho, é um papo que dá para você assistir ainda hoje, porque é um papo muito legal também, da perspectiva ali, estava encerrando a carreira, mas já nessa projeção do que faria depois e muito nessa lucidez, assim, já que o Ricardinho sempre demonstra. Mas eu quero falar, aproveitando esse gancho, sobre como contribuir com essa paz para os jogadores. Porque, no fim das contas, a gente ouve, inclusive, de todos os dirigentes de todos os clubes. Quem decide são os jogadores. Você viveu isso de forma direta. Como passar isso para os jogadores? Hoje, você numa posição de assessoria de futebol, né? O cargo que você executa. Como tem sido esse teu trabalho, né? Fala um pouquinho também do dia a dia do Ricardinho. Como é esse contato com os jogadores? Como é essa relação? Porque é um detalhe que pode fazer diferença, né? Transmitir isso para os jogadores, para que os jogadores tenham essa tranquilidade, essa paz para poder lidar com todos os percalços, com as vitórias. Nem deixar ir muito para cima, nem deixar muito para baixo. Como é que tem sido essa sua participação? É um trabalho, assim, que eu costumo falar mais invisível, né? Porque é o um a um ali com o atleta, né? Eu sou muito grato a Deus por ter aberto essa porta e essa função também que não tinha dentro do clube, né? E agradecer, eu sempre agradeço também ao presidente João por ter me dado essa oportunidade de estar fazendo e de estar tendo a oportunidade de fazer essa transição dentro do Ceará Esporting Clube. Um clube onde eu tive, né, tenho a minha maior identificação dentro do futebol. E é um trabalho realmente mais invisível no sentido, assim, de o grande desafio é transformar em sabedoria toda a tua experiência de 20 anos dentro de campo e de 8 temporadas dentro do Ceará Esporting Clube, né? Então, tu transformar isso no dia a dia com os atletas, com a comissão, com alguma atmosfera, com algum ambiente. Tu saber realmente tirar as suas, as lições de tudo que tu vivenciou aqui no clube e no futebol, isso que é o mais desafiador. Mas nós temos ali inúmeros olhos, né, ouvidos e percepções no dia a dia do nosso ambiente pra poder fazer essas intervenções, né? Então, na troca de conversa, em reuniões um a um, que normalmente eu procuro ter com os atletas, de tá conversando, de tá entendendo como é que tá o coração deles naquele momento, na expectativa, ou com aqueles atletas que não estão jogando, mas demonstrar pra eles o quanto eles vêm crescendo, o quanto eles são importantes pra dentro do grupo, no processo, pra não desanimar, ou percepção em relação à liderança, como se posicionar mais diante dentro do grupo, né? Isso tudo eu procuro fazer de uma forma intencional. Agora, quando eu entendo, ou quando eu percebo em alguns momentos, não só da minha percepção, mas de todo o time, né, da nossa... Tanto do nosso executivo, do Lucas, do nosso coordenador, o João, do Aroldo, o diretor, ou da Eliet, que é a nossa coordenadora de assistência social, que os atletas também procuram, o nosso psicólogo. Então, tu tem uma percepção, fala, Ricardo, pô, tal atleta tá passando por essa dificuldade aqui, não tá conseguindo performar. Eu falei, não, pode deixar que eu já sabendo como é que ele tá, esse sentimento, se ele já tá com o coração mais aberto pra poder escutar, a gente consegue atuar, falar, meu velho, deixa eu te falar, pô, tá o ano aqui, eu passei por um problema parecido com o teu, né, por críticas, por não tá jogando, pô, e sabe o que fez a diferença pra mim naquele momento? E aí tu começa a trocar ideia, e aí o pessoal... Então, há uma identificação, os atletas entendem também que eu também vivenciei isso dentro de campo, e eles vão absorver isso, porque eles entendem que eu tenho uma autoridade pra falar, e com isso tu tem um ganho deles escutarem realmente, né. Então, eu creio muito nisso, nessa aproximação, né, de estar muito próximo dos atletas, da comissão, da diretoria, ao mesmo tempo tem uma liberdade no clube todo, pra saber como é que é os departamentos, como é que funciona cada departamento, participo das reuniões de liderança da semana, apresento os KPIs, né, os indicadores do profissional, e isso tudo também vai me agregando, eu vou aprendendo muito mais. Então, tem sido um ano muito bom, assim, individualmente falando, né, pro Ricardo, aprendendo com todos, né, tô muito intencional nesse sentido de estar consumindo o máximo de cada departamento, ao mesmo tempo entregando aquilo que eu vejo que é importante, né. E como é que tá sendo a experiência no sentido da mudança da rotina? Tô falando, assim, da vida pessoal mesmo, né, não é uma rotina de clube. O Cajinho tá treinando, né, o Cajinho tá bem, se precisar bater falta, pelo menos acho que sai, não sai não? Dá, dá, dá. A gente mantém, né, normalmente eu treino também, procuro treinar três vezes por semana, junto com a minha esposa, né, com a Ana, cedo da manhã, cinco e meia da manhã, fazer um trabalho de força na academia. E às vezes eu treino no clube também, né, pós-treino, a gente tem um rachinho, às vezes bate, uma... Mas eu falo assim, na tua vida pessoal, tu é uma vida mais próxima da vida normal, que jogada de futebol nunca é. A verdade é que o atleta profissional de futebol vive numa grande bolha, né. É algo assim, numa das conversas com a minha esposa, eu falo, eu chamo ela de preta, né, preta. Na verdade, isso é uma vida mais comum agora do que era antes. Então, é lógico que vai ter os nossos desafios, era muito mais fácil ser atleta do que hoje, né. Tá todo mundo meio que cuidando ali, lhe protegendo, lhe blindando das coisas, né. Exato, tu tem a programação, tu sabe que, pô, a programação do clube, tu vai treinar à tarde, pô, tu vai almoçar em casa, tu vai tomar café em casa, tu vai almoçar em casa, tu vai sair depois do almoço, vai chegar, vai fazer o teu pré-treino, vai se cuidar, vai... Tem tudo lá, o lanche pronto, né, os pré-treinos, vai pro campo, treinou, fez algo mais ali depois do treino, vai pra casa. Agora não, hoje tu chega mais cedo no clube, vou de manhã, né, tu tem as pendências pra poder estar resolvendo, todo dia é uma novidade lá, pra tu poder estar a pá, poder tentar ajudar, e toda uma preparação, né. Então, tu passa muito mais tempo no clube, né, hoje, e ao mesmo tempo que tem seus desafios, a gente precisa entender que é o momento, olhar pra frente, já passou a vida de atleta, mas tem um oceano aí pra ser explorado aí, né, tô com 38 anos, se Deus quiser, e tem muito mais pra poder vivenciar, seja no futebol, seja qualquer outra área, né. O Ricardinho hoje é ex-atleta, ele valoriza muito os profissionais do futebol hoje, ele valoriza mais ainda os profissionais do futebol, conhecendo esse dia a dia, pro atleta chegar, tá tudo prontinho lá pra ele. Total, total, é cada detalhe, né, de cada departamento médico, fisiologia, coordenação, execução, supervisão, nutrição, tudo, tudo é voltado pra performance do atleta, tudo pra poder dar a melhor condição pro atleta. Hoje, se eu fosse iniciar, se eu tivesse iniciando, ou pudesse falar pro Ricardinho lá atrás, eu ia falar, Ricardo, consome e aproveita muito mais o dia a dia do clube naquilo que pode te ajudar a performar dentro de campo, seja com os analistas, seja com o departamento de mercado, seja com a coordenação, eu ia procurar tirar o máximo, realmente estudar muito mais hoje a tua profissão no sentido de entender mais, né, de tá fazendo muito mais curso pra poder talvez entender uma parte tática, como é que os treinadores pensam, como é que vai se posicionar um esquema de 4-4-2 ou um 4-3-3, um 3-5-2, enfim, as variáveis ali de um time de futebol, tu poder entender onde é que vai estar os espaços, né, tu poder ter a tua análise individual e trazer profissionais pra próximo de ti, pra te dar um feedback e tu ir evoluindo, tu ter essa mentalidade de sempre estar crescendo, né. Quanto mais tu potencializar o teu individual, mais tu vai conseguir entregar pro grupo e pro time, né, então eu vejo que eu, eu acho que eu consumiria muito mais o dia a dia pra, se eu pudesse voltar no passado. Isso é uma das coisas, uma das trocas que você tem com os atletas hoje. Total. É dizer, olha, eu teria feito isso. Total. E olha que você teve uma carreira bem longeva. Total. Bem longeva. Mas são coisas que aumentam, não é só o rendimento daquele dia, é o tempo de carreira de vida útil do atleta. Aqui o futebol jogador é um negócio louco. É. O cara termina com 37 anos, no caso do Ricardo, vai ter gente dizendo que tá velho. Pra vida o cara tá novo. O cara tem toda a vida pela frente. Mas hoje a carreira de jogador de futebol houve uma época que o cara passava do 30, era velho. Hoje não. Hoje você tem como, mesmo com qualidade, o cheio de jogo, tudo, aumentar a longevidade. É uma das coisas que você fala, não só falar do ganhar do operário, mas pra, cara, tu quer jogar mais daqui a 5, 6, 7 anos jogando Série A? É os pormenores, né? A medicina evoluiu, né? Os aparelhos de recuperação, alimentação, fisiologia, suplementação, tudo evoluiu. Eu participei de um evento também, final de semana, que era sobre ortopedia, né? No centro de eventos. E justamente isso. Antes, um atleta que talvez fizesse uma cirurgia de cartilagem ou de tendão de Aquiles com 30, 31 anos, pô, não durava muito, né? Hoje não. Hoje tu consegue fazer. Eu fiz duas ao longo da minha carreira de cartilagem, uma outra de ligamento cruzado, uma de tendão de Aquiles. Então, foram quatro, né? Cirurgias. E tu vai buscando sempre o que tu precisa fazer pra estar no melhor, né? Então, tu entender esses pormenores, né? Entender o que realmente fez sentido pra ti. Agora, tu precisa ganhar a confiança do atleta. Tu precisa fazer com que ele se permita abrir uma conversa dessa pra ele poder receber. Porque o atleta, quando tá rendendo, tá performando... E assim é na nossa vida também, né? Nós só vamos abrir pra um novo ou abrir pra mudança quando a gente chega num fundo do poço ali. Ou quando a gente tá fraco no sentido de, pô, partir das minhas forças aqui não dá mais. Eu preciso... Preciso ter um feedback com alguém. Eu preciso falar com aquele profissional que já vivenciou e que já passou por aquilo que eu tô vivenciando. eu preciso ver o que que ele fez pra ter passado por essa diversidade. Então, são esses pormenores que a gente tenta passar um pouco mais, né? Passar a tua experiência. Nesse sentido que eu falei. Como transmitir ou como ter sabedoria pra tá chegando no coração e na mente deles com a tua experiência que tu viveu, né? O futebol tá mais humano hoje, cara. A gente tá falando de um período de muitos negócios, cifras altíssimas, altíssimas mesmo, né? O futebol sempre teve acima da grande média do... monetária, financeira do país. Mas, assim, ele vive um momento imenso, né? De questão financeira. Mas eu percebo também que a gente vive hoje uma realidade no futebol cearense que os clubes, eles observam esse lado humano do jogador. Você falou assim, eu preciso ganhar a confiança do jogador. Não é só chegar lá e estabelecer regras, né? Ah, você tem que cumprir regras. Mas é um trabalho meio ali de ganhar confiança, de ganhar espaço pra poder ter essa relação mais próxima. Como é que... Você considera hoje, tendo vivido como atleta hoje desse lado, o futebol mais humano nesse aspecto? Uma coisa é o... ter o diretor chegar aqui e falar, ó, o programa tem que ser desse jeito e pronto. Outra coisa é ele te convencer ou te influenciar a ser do jeito que ele pensa. Vai ter duas percepções, né? Acho que a nossa geração, a gente vivenciou muito a imposição dos mais velhos, assim, né? Dos mais experientes, né? Pô, os caras mandavam fazer isso, vai, a gente ia com receio, com medo e a gente tinha prazer de estar no meio dos mais experientes, né? Hoje, pra tu ter realmente um resultado que vai perdurar mais num atleta hoje, tu precisa ter a confiança dele. Se tu chegar lá e falar os mais novos, Pulga, David Ricardo, tu chegar lá e impor alguma coisa pra eles, ou tu bater de frente com eles, ou até mesmo a maneira como as gerações vão discutir, às vezes eu vou ter uma conversa que vai render mais com eles pelo WhatsApp do que mano a mano. Talvez mano a mano eles vão entender que eu estou confrontando eles. Talvez no WhatsApp eles consigam compartilhar um pouco mais do que eles pensam. E aí tu começa a ter uma troca melhor, entendeu? Então, é tu entender realmente o perfil e geração, né? Como nós éramos, como era na nossa época, como é hoje. E pra isso nós temos, por exemplo, a Eliette, que é a nossa coordenadora, né? Ela faz esse trabalho muito bem feito também, de entender o perfil de cada um, a cadeia de relacionamento do nosso grupo, né? Das famílias. Então, tu consegue ter um filtro ali muito bem feito pra tu poder realmente ser intencional nisso. Agora hoje, é muito mais falado, né? Sobre a questão emocional, da mentalidade, né? O Rafinha, do Barcelona, da seleção, até deu uma declaração esses dias falando o futebol pode te matar, né? Ou pode te destruir, eu acho, alguma coisa assim, né? Mentalmente, né? E aí eu coloquei isso, debati em alguns grupos de ex-atletas, né? Que a gente tem, eu falei, o futebol realmente talvez pode te destruir, mas se tu não sabe lidar com as tuas emoções. O futebol em si, ele não te destrói. Agora, a maneira como tu vai encarar, ou a maneira como tu vai lidar com cada emoção que tu tem de pressão, seja de imprensa, seja de torcedor, seja a tua própria pressão interna de não estar bem, é a maneira como tu se auto-lidera, como tu lida com as tuas emoções. Isso sim está no nosso poder, né? Mas você falou de geração, isso é algo que não se preocupava tanto em base, principalmente, né? Não. Trabalhar a cabeça do menino, que ele vai chegar a um estádio profissional, você acha que agora está se preparando mais essa molecada que vai subindo? Ou ainda está muito? Porque cada vez mais o jogador, ele é, acho que você vai concordar comigo, é quase uma produção em fábrica. O clube nem, e isso vale para o Ceará, para o Fortaleza, e para os grandes clubes de Rio e São Paulo. Os jogadores, às vezes, nem são mais feitos para jogarem no clube, porque antigamente tinha aquela coisa do eu vou ter um jogador, esse jogador vai jogar do meu time, vai ser campeão do meu time, daqui a três, quatro anos eu vendo para a Europa e ganho dinheiro. Hoje, cada vez mais, a ideia é 18 anos, se já tiver legal, vende. Falta nessa ideia, tem a humanização, no profissional, tem até legal, o Lucas Drupes, que esteve aqui falando, que foi criado um departamento, que o Ceará hoje tem um acompanhamento de assistência social, de tudo, que é muito bacana, que é algo que é necessário, mas pegando, você falou de geração, eu me peguei pensando nisso, você está trabalhando num grupo, que tem muito jogador, a maioria do jogador do Ceará não é um time tão jovem assim, mas tem talvez destaques individuais mais jovens. E você nota que não foi feito esse trabalho na base deles, eu não estou falando nem da base do Ceará, não, estou falando lá de trás, tem o que o menino quando chega no Ceará com 17, ele começou a chutar bola lá aos 10 em algum lugar do país, não é aquela coisa, não é tão simples, não é tão, como é que eu posso dizer, orgânico. Você acha que precisa se trabalhar mais isso na cabeça dessa molecada, dessa nova geração? É que hoje, eu penso que essa geração, a nova geração, ela tem muito mais informações do que a gente tinha. Então, é... Eu falo que o David Ricardo deu uma entrevista recentemente falando que ele teve um problema pessoal também, que mexeu na cabeça e é o dia a dia, tem tudo isso, tem uma vida por trás. Exato, então, é isso que eu estava falando, como é que a gente vai lidar com essas emoções, né? Então, hoje em dia, tem muito mais informação para eles, e aí, talvez, eles achem que saibam mais sobre mais, só que ao mesmo tempo não vivenciaram tanto, né? Mais, tem ali mais autoridade. antigamente, não, antigamente, a gente, pô, a gente era xingado, era cobrado, era uma imposição mais forte dentro de campo, dos treinadores. Se fosse hoje, talvez, ia ser um assédio moral, né? E, então, tu começa, talvez, a ser, ficar muito mais frágil nesse sentido, por achar que sabe um pouco mais, porque tem mais informação, mas ao mesmo tempo que não vivenciou ainda aquelas experiências. E tu só vai passar, realmente, a ter uma experiência e aprender com aquilo se realmente tu passar por aquilo. Então, a gente precisa, sim, eu acho, ser mais intencional com a base, nesse sentido, de estar trazendo mais informações, mais, mais concretas ou mais vividas ou poder realmente não sei se dificultar um pouco mais a vida desses meninos na base, mas pensando lá na frente, pensando quando eles chegarem no profissional. Está mais humanizado, né? Como tu comentou, Renato, assim, está mais humanizado, mas ainda o futebol é resultado, o futebol é número, tu precisa performar, tu é considerado ainda um produto, né? Agora, quem conseguir chegar com mais profundidade em cada atleta, eu acho que tu consegue fazer muito mais sentido para eles, para eles percorrerem uma carreira, traçarem uma carreira melhor. Ou seja, precisa cuidar, mas, assim, precisa entender também que existe cobrança, que tem pressão, que vai ter exigência, que não é uma coisa assim, aquela coisa como a gente diz no Ceará, muito amufinado, né? Você vai ficar, não, você tem que estar preparado para os desafios, eu imagino que seja mais ou menos por aí. Eu queria falar do time, do elenco do Ceará, né? Porque a gente falou do seu papel, da sua influência, do seu trabalho. Como é que tem sido, assim, esse trabalho do Léo Condé? Como é que tem sido o Léo desde que chegou? Porque é um cara que tem esse perfil, pelas conversas que a gente pôde ter, de ouvir o Léo, das pessoas falarem sobre ele, as coletivas que a gente acompanha o trabalho dele. Ele aparenta ser um cara muito brando, muito pacífico, muito coerente, né? Com as escolhas, com as palavras. Como é que tem sido o elenco com o Léo? E se você também tem essa abertura com a comissão técnica, como é que tem sido esse trabalho? A gente falou de você com os jogadores e de você com a comissão técnica. Como é que foi trabalhar com o Mancini, agora com o Léo? Enfim. O Mancini também sempre me deu a liberdade de estar vivenciando ali o vestiário, estar próximo dele, né? Com o Léo também. O Léo também permite isso. Ele chama para trocar uma ideia. Ele conversa, ele pergunta o que é que tu acha. É lógico que ele tem as tomadas de decisões. Ele é o líder que está à frente, né? Mas ele é um cara que te coloca no circuito, ele te coloca para... Ele quer saber da tua opinião, né? E aí, o que tu acha, Cardinho? E aí, Caico? E aí, Renato? Então, tu se sente mais dentro desse processo, colaborando e compartilhando aquilo que tu está vendo. Se vai fazer sentido para ele ou não, mas ele tem a informação de um ex-atleta que até ano passado vivenciou o dentro de campo, né? Um cara muito simples, um cara muito pacífico, como tu falou, um cara que não precisa impor uma voz para demonstrar a tua liderança, um treinador muito claro com aquilo que ele quer, né? Trabalho muito reto, muito direcionado, uma comunicação muito clara, onde coloca todo mundo na mesma página, onde todo mundo se faz entender aquilo que ele deseja. Tu vê que o nosso time é um time organizado, tu vê que nós, cada um dentro da sua função, sabe muito bem o seu papel, quem entra, quem sai. Então, isso tudo, isso tudo facilita e o grupo, todo mundo entende, né? Que quando há uma mesma comunicação, uma comunicação clara, não há dúvida. Então, quem entrar, quem sair, vai saber como o time joga, como que o time ataca, como é que nós vamos se defender, como é que é a bola parada, defensiva, ofensiva, enfim. E isso ele deixa muito claro durante a semana. Então, ele é essa pessoa mais simples, ao mesmo tempo em situações que tem que se impor um pouco mais, porque ele é a liderança, ele sabe também fazer muito bem. Então, não é à toa, né? Que ele vem crescendo cada ano que passa como treinador, conquistando o atual campeão da Série B, né? Pelo Vitória. Então, tenho muita admiração já nesse curto tempo com o Léo também, com o Renatinho, com o Diego, que é o preparador físico, o Renatinho, que é o auxiliar. São pessoas incríveis, assim, muito fáceis de lidar no dia a dia. Eles usam a tua experiência como ex-atleta do Ceará, na tua ligação com a torcida. Eu falo porque, para o tanto também do Mancini, mas o Mancini foi jogador do Ceará, que já tinha sido treinador. O Léo está na primeira experiência dele no Ceará. Então, nesse intercâmbio, vamos falar assim, nessa troca de experiências, o que foi o Ricardo como jogador do Ceará também é utilizado, inclusive, até porque você tem uma história raríssima de quem veio lá atrás, praticamente não joga, anos depois volta e faz a história que fez. Então, você ainda tem uma experiência de ter batido na porta, não ter entrado e depois voltar e ter feito a história que você fez no Ceará. É, o Mancini, ele respeita muito esse ex-atleta, né? Então, ele sabe, porque ele passou também dentro de campo e ele sabe também que os teus sentimentos e aquilo que tu vivenciou conta muito, né? Então, ele me deu muita liberdade também nesse sentido. e mesma coisa o Condé, ele entende também essa percepção, né? De ter vivenciado e principalmente da história que tem aqui dentro do Ceará do poder contribuir. Então, ele chega às vezes para tomar um café, está na mesa, ele, pô, senta aqui, Ricardo, pá. E aí, o que tu acha do, do, da Chapecoense, que é o próximo adversário nosso, né? Porque tu viu, tu viu o jogo ontem, pô, tu viu como é que é isso? E aí, a gente vai trocando ideia, a gente conversa de bola parada, eu, eu, eu mando algumas jogadas assim, a gente conversa muito sobre jogada de bola parada, que é o que eu vivenciava também, fazia muito. Então, ele troca ideia e te coloca, como eu falei, te coloca no, no circuito, te coloca para, para ouvir a tua opinião, né? E isso também vai te fazendo se sentir mais, cada vez mais dentro do processo. Então, os dois, cada um com a sua percepção, né? O Mancini também deu muita liberdade, mas o Condé também te dá essa abertura para tu poder compartilhar a tua experiência, né? E nessa, nesse contato com os treinadores, pela primeira vez, como ex-atleta, fica mais claro para ti que a tua vivência no futebol agora vai ser do lado de fora, mas nesse momento de gestão, ou bate alguma chance de vir um mosquitinho de querer ser treinador? Não sei de ser treinador. Hoje eu me vejo realmente mais na parte da gestão. Você está na gestão, mas você fala sobre o jogo, você fala sobre atleta, você troca ideias sobre bola parada. Então... Exato. Então, eu consigo chegar em atletas, comissão, diretoria, com a minha visão de ex-atleta, com a minha experiência, e eu troco ideias porque eu tenho esse entendimento tanto da parte técnica, tática, eu consigo trocar ideia, né? Então, por também estar muito perto do João, do Sanches, coordenador, ele também compartilha muito também da capacidade dele, né? De estar analisando o jogo, atletas, tu transformar os números, os pontos fortes nossos em realmente naquilo que está fazendo o nosso time performar. Então, é uma troca ali, é um time onde tu tem a tua experiência, tu tem a tua vivência e a gente colabora para poder chegar num bem comum que é o Ceará, né? O Ceará vive um período, Ricardo, pelo menos a sensação que a gente tem é que ele vem colocando algumas coisas no lugar e acho que se o Ceará, mesmo com todos os problemas políticos que ninguém está alheio, né? Até o Lucas falou aqui, comentou que é impossível você desassociar, né? Tirar ali, impedir que as pessoas vejam, saibam, quando eu falo pessoas, vocês do clube, né? Diretoria, jogador, enfim. Mas uma das coisas do departamento de futebol que, aliás, um dos méritos do Ceará nessa temporada que eu vejo assim foi a capacidade de organizar o departamento de futebol e... Blindar de uma certa forma. E blindar justamente porque dentro do futebol as pessoas estão muito bem designadas para as suas funções com essa expertise. Como eu disse, a gente começou com o Lucas, a gente já ouviu o Haroldo algumas vezes, o próprio João, que talvez seja o que fale menos para o público, mas que também tem um conhecimento técnico bastante apurado. Como tem sido esse novo trabalho desse departamento de futebol? Porque outros clubes já fazem isso, mas vocês acabam sendo pioneiros dentro da história do clube com esse formato de departamento de futebol. Como tem sido essa ligação com esse grupo mais gestor? Eu acho que o único fora da caixa sou eu, porque é uma função nova. Mas o Haroldo faz um trabalho brilhante também em blindar realmente essa parte política, como tu falou, para chegar no departamento profissional. É uma pessoa muito positiva, um cara que está ali, tem um pulso firme, é direto, é verdadeiro, ele fala quando tem que falar. Com todo mundo? Com todo mundo, diariamente dentro do clube, acompanhando o treino, vendo as demandas de cada departamento para poder ser esse elo no presidente também, assim como é o Lucas, toda nessa parte da gestão que envolve o departamento de futebol. O João nessa parte de coordenação, junto com o treinador, junto com os atletas, sempre pensando a frente, vendo situações de jogo, dá para alterar uma data para outra, para logística, treinamento, passando uma outra visão para o nosso treinador, para a nossa comissão, em termos de atleta, de parte tática, técnica, física. Então, cada um realmente dentro da sua função, muito capacitados, cada um, e com isso a gente vai agregando, como eu falei, agrega experiência, agrega visão, e a gente consegue chegar num denominador comum que é o Ceará. Então, praticamente não tem uma vaidade e sim realmente um grande propósito de todos entregarem a sua melhor energia ali no dia a dia para fazer acontecer. é desafiador, assim como qualquer outro, mas principalmente no futebol que tem uma proporção enorme e todo mundo acha ou entende de futebol, então todo mundo quer dar o pitaco, todo mundo quer falar, todo mundo acha que a sua opinião é a que vale, mas eu acho que o presidente foi muito assertivo na montagem desse departamento profissional. Legal, para a gente ir para a reta final, a gente comentava aqui em off daquele momento de 2017 que você, eu estou, está ouço hoje, viu, Caio? Não, acontece, rapaz, está complicado para o país inteiro, meu querido. Não, não, está tranquilo, vamos para cima. Não, já, está de boa, a gente volta para a reta final agora e a gente conversou em off aqui sobre 2017, o ano lá que o Ceará subiu, o Ricardinho acabou voltando a ser utilizado num momento importante, faz o gol contra o Brasil de Pelotas, é um gol memorável, o torcedor do Ceará sempre lembra, mas em off acabou rolando um papo aqui de, cara, como é que estava a tua cabeça, foi bom voltar naquele momento e você comentou de, eu também precisava, eu hoje eu consigo ver de uma forma diferente tudo aquilo que eu passei em 2017 e eu queria que você contasse para a gente também como é a tua cabeça hoje em relação a tudo aquele momento. É, exato, o aprendizado que eu costumo também passar para os atletas às vezes, que o atleta é muito individualista, ele está pensando nele, enquanto ele está jogando, está tudo bem e às vezes até começa a achar problema onde não tem, né, parece que você está sempre querendo transferir, é raro os atletas que você pega realmente que assumem, né, os seus erros ou as suas culpas no sentido do resultado. e naquele momento eu tinha saído do time, né, e por algum momento eu também foquei, perdi a energia e foquei muito no professor, no chamusca, né, por que ele não estava me colocando. Então, tu fica se questionando muito e às vezes tu deixa de focar naquilo que realmente cabe, né, para o atleta que é o treinamento, que é focar no dia a dia, na excelência e... Aquela ideia de ser perseguido, está se sentindo perseguido pelo treinador. Pessoal, né? Pessoal. Pessoal, ele não gosta de mim, porque ele não coloca para jogar, não é possível, e aí quando tu muda essa chave, tu deixa de gastar energia com isso e tu foca no que realmente está nas tuas mãos que é treinar. E aí, na época eu falei com o Didio, o Giovanni, que hoje ele é fisiologista do Grêmio, um excelente profissional, um cara muito capacitado também, falei, Didio, pô, vamos vir uma, duas vezes por semana aqui no período contrário aqui fazer um trabalho específico aqui para a minha posição, vamos trabalhar agilidade, trabalhar na academia, essa parte de core, ele, bora, vamos, estou aqui mesmo, não sei o que, e aí começamos a trabalhar. Deu umas, acho que deu umas duas ou três semanas depois teve esse jogo do Brasil de Pelotas que a gente estava perdendo no primeiro tempo, que o torcedor no intervalo acaba pedindo para o Ricardinho entrar, eu entro, a gente empata e eu acabo fazendo aquele gol, que na verdade fui dar um bico na bola, ela pegou embaixo e acabou encobrindo o goleiro, acabou ficando um golaço e a partir dali a gente começa encaixar mais o time naquele momento e a gente começa a conseguir as vitórias encaminhando para o acesso e jogando direto. Então, não tem como, é o que eu falo para os atletas quando eu converso, tenho essa oportunidade. Não está na tua mão convencer o treinador totalmente a te escalar, ele tem o poder, às vezes ele está pensando num esquema diferente por causa do adversário, às vezes ele pensa diferente, se tu for querer entender a cabeça do treinador, é melhor não perder esse tempo. Então, agora o que está na tua mão? Pô, tu está dormindo bem? Tu está alimentando bem? Tu está suplementando bem? Tu está dando o teu melhor? Ou tu está fazendo, né? Então, isso está na tua mão. Então, esquece, esquece o treinador, esquece porque ele não está te colocando. Tenha mais alegria no dia a dia, nesse processo, né? Seja feliz, porque isso aqui vai passar rápido. Daqui a pouco tu vai falar, caramba, verdade, passou e hoje eu parei e eu poderia ter aproveitado mais. Então, vai curta, curta mais o momento, aproveite, desfruta de cada jogo, de cada treino, de cada viagem, de cada concentração. Desfruta, porque passa rápido. Quando vê, já foi, meu velho, não dá para voltar atrás, não. Eu tenho mais uma, só para terminar. Aconteceu, o Ceará passa por uma situação hoje de ter dois caras que são, um muito identificado, um ídolo do clube, e o outro que chegou com o status de liderança, de ser um cara assim, para também ser talvez até um capitão do time no ano, que são Luiz Otávio e Fernando Miguel. Dois caras bastante experientes, não só de idade, mas de vários anos de futebol, de conquistas, de momentos bons, ruins. E o Luiz já estava nesse processo de fazer a cirurgia, o Fernando acabou machucando, mas são dois caras que tem voz, que são muito ativos no vestiário também. E o Luiz jogou com você durante muito tempo. Eu queria também falar um pouco sobre eles, né? Como é que tem sido você esse contato com eles? Porque são caras que não estão ajudando em campo hoje, mas são caras que são acima da média no discurso, na forma de lidar. Como é que tem sido? Pô, são duas pessoas, dois seres humanos incríveis, o Fernando, o Luiz, duas lideranças, estão sempre no vestiário, estão sempre juntos, né? Os dois, graças a Deus, aí o Luiz já deve estar apto, liberado, para poder, quem sabe, ir para jogo agora, dia 16, agora, alguns dias, faltando alguns dias. O Fernando Miguel também voltando já numa transição, está muito bem, né? Ganhando cada dia que passa, ganhando mais confiança, ganhando mais força, voltando a fazer os movimentos que estava acostumado a fazer, ainda tem um tempinho ainda, né? Mas, pô, só de estar dentro de campo, estar colocando a chuteira, estar fazendo queda, né? Estar junto com os preparadores de goleiros ali, com o Tafarel e com o Marcão, já dá um outro ânimo, né? Então, no início, realmente, muito, assim, difícil, né? O Fernando sofreu um pouco, né? Teve um probleminha que acabou interrompendo um pouco antes ali a recuperação dele, mas um cara incrível, um cara que entendeu o processo, entendeu o momento e tem feito aquilo que cabe a ele, né? Que é o dia-a-dia, que é o tratamento, o que ele pode estar fazendo e, pô, pra mim tem sido aprendendo muito com eles, assim, também, ao mesmo tempo que eu já passei por isso também e pude compartilhar com eles as minhas lesões, como que eu procurei passar por isso de uma melhor maneira, de uma melhor forma, ao mesmo tempo essa resiliência deles, como é que eles lidam com a dor, como é que eles lidam com esse processo de estar retornando e a gente tenta estar trocando experiência nesse sentido, né? Legal. Caião, massa demais. Sempre altíssimo, eu ia falar com o Ricardo é sempre muito bacana, a visão de futebol diferente, desejar a ele mais sucesso ainda do que ele teve como atleta profissional, que foi um atleta pra lá de bem sucedido, é todo mundo que tem uma camisa feita especial depois de jogar num clube, como o Ricardo teve esse ano, nada mais do que justo. Só hoje uma pergunta, acho que eu te perguntei isso daquela vez, as coisas podem ter mudado. Qual foi a maior emoção? Copa do Nordeste 2015, livrar o rebaixamento 2015, acesso ou agora ser campeão lá de fora? A maior emoção, a emoção mesmo de me emocionar, de chorar, foi no final de 2015 pra livrar do rebaixamento, porque foi mais tempo assim, né? Foi um calvário muito grande. quatro meses ali praticamente, casa, trabalho, tomando pancada de todo lado. Trabalho, viagem, e pancada, e pressão. E a hora que veio aquele alívio realmente, pô, conseguimos, né? Então ali foi realmente uma emoção maior, né? Agora os títulos, acesso, esse título desse ano também foi muito celebrado, muito comemorado, mas é diferente, é diferente uma conquista jogando e uma conquista fora de campo, né? Então cada um dentro da sua caixa e da sua valorização, né? Que você possa se emocionar no final do ano, viu? Se Deus quiser. Que possa vir o acesso aí pra Série A, pra coroar o ano, né? Porque título estadual, via o acesso, realmente é um ano, a gente pode dizer, um ano perfeito, né? Apesar da Copa do Nordeste, mas tá dentro do pacote, né? Seria um dos anos mais importantes da história. Mas dizer a mesma coisa que a gente disse pro Drubis, que veio recentemente, é a nossa torcida, a nossa torcida é essa, pra que o Sra. Volte a Série A do Campeonato Brasileiro, o Sra. Tem tamanho de Série A hoje, não é aquela coisa só o bairrista, né? Que a gente fala só porque a gente quer o nosso. A gente viveu, a gente ainda não trabalhava na clínica, a gente viveu que foi o Sra. O Sra. Subi em 2009, era... Exato. Quando em 2017 já foi um status diferente. Era muito mais de eslumbre, né? Já era diferente do 2009. E agora, se você tiver esse ano, é mais diferente ainda. É quase que seja bem-vindo de volta, não é? É bem diferente do que era. Que venha dessa forma aí, cara. E obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente. Você já sabe que em breve, né? Daqui a um ano, não sei, mas vai estar de volta com a gente aqui. Pô, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de conversar, trocar essa ideia com vocês. Vocês muito capacitados também com perguntas bacanas, né? E se Deus quiser, até o final do ano, a gente poder comemorar aí o nosso principal objetivo do ano, né? Vai ter churrasco? Vai ter. Vai ter que ter uma costela, né? Uma picanha. Uma picanha selada, né? É isso aí. Com esse quase convite aqui, né? A gente volta... A gente encerra o papo com o futebolês. Como eu disse no começo, é sempre nesse nível, mantendo o alto padrão. A gente teve aqui o papo com o Marcelo Cabo, né? Que a gente até acabou não falando muito sobre ele, né? Mas também um papo muito legal. Já tivemos o Drupis, que já tivemos o Marcelo Paz. Marcelo Paz, enfim. Só gente, assim, que agrega muito, né? Esse é o... O Erandi. O Erandi, o Ricardinho, foi muito legal o papo com ele, assim. Hoje treinador. Também de ex-apareta. Auxiliar, né? Do feminino também. Bem legal. Esse é o nosso quilate, né? A gente tenta manter o padrão aqui. E mais uma vez, a gente agradece o Ricardinho. Na próxima semana, a gente está de volta com mais um grande personagem, um grande papo com o futebolês. Valeu, tchau, tchau. Tchau.